A Assembleia Legislativa da Bahia foi palco de um seminário contra a privatização dos Correios. O ato público foi realizado aqui na Alba, no auditório Jorge Calmon. A nossa equipe acompanhou. Políticos, sindicalistas, trabalhadores do setor, estudantes e representantes de movimentos sociais participaram do evento. De acordo com a deputada Neuza Cadórios, Correios são uma das mais importantes empresas públicas do Brasil, uma vez que prestam serviços essenciais para a população. Hoje a Assembleia Legislativa cedia mais um dos eventos que estão na agenda de luta por conta do anúncio de privatização de 17 empresas públicas que foi feito pelo governo federal. Os Correios, por exemplo, eles empregam mais de 106 mil pessoas, prestam um serviço muito importante para a população, estão em cada cidadezinha, em muitas cidades, inclusive a agência bancária, o Banco do Brasil, está dentro da agência dos Correios. Para a gente pegar um dado, a gente pergunta por que o fechamento dessas empresas? Os Correios, por exemplo, no ano de 2018, tiveram um lucro líquido de mais de 111 milhões. O deputado Marcelino Galo, idealizador do seminário, reafirmou a importância do trabalho executado pelos Correios, uma empresa pública criada no Brasil em 25 de janeiro de 1663. É a instituição que está na totalidade dos municípios brasileiros. Aqui deveriam estar todos os prefeitos. Porque imagine você, se fechar as agências dos Correios nos pequenos municípios, vai deixar de ser pago a aposentadoria, principalmente daqueles pobres que vão ter que se deslocar para outros municípios. As políticas sociais que dependem muito do Correio, a população não sabe disso. Até quando acontece algum sinistro numa cidade brasileira, essas doações são feitas pelo Correio. O Correio não paga nada. O ato faz parte de uma agenda de mobilizações pelo Brasil para somar forças na luta em defesa dos Correios, que nos últimos dois anos geraram um lucro líquido de quase um bilhão de reais. É a única empresa no Brasil que serve a mais de 5 mil municípios, com cerca de 98 mil funcionários em todo o território nacional. Aqui na Bahia, os Correios possuem pouco mais de 5 mil servidores. O que significa esse fim dos Correios? Significa mais de 92% da população brasileira ser entregue de livros, encomendas, remédios, os hemossêmpicos, os sangues e materiais biológicos, as urnas eletrônicas, e deu o atendimento bancário. Então é o que hoje nos traz esse debate para a sociedade através aqui dos deputados, que são esses os deputados que irão realmente no futuro carregar esse peso, esse problema que trará. Então nós estamos com esse evento esperando boas perspectivas, como está aqui a casa cheia, muitos deputados engajados nessa luta, buscando trazer esse debate, a importância dos Correios para a nação brasileira.